Música Mais uma Blitz Bombril com meu parceiro Matheus Baldi Tá chegando o fim da promoção Caminhão de Prêmios Bombril 11 dias pra você ir comprar os 3 produtos da família Bombril no mesmo cupom fiscal E se cadastrar no site da promoção www.caminhondepremiosbombril.com.br Né Matheusão? É isso, falta muito pouco tempo, a gente tá aqui no mercado hoje Vamos dar aquela conferida nos carrinhos Mas ó, já aproveita, pega o seu cupom, cadastra no site E não perde tempo pra concorrer aos prêmios do caminhão E tem sorteios diários De 500 reais que sorteio final dos prêmios do caminhão Imagina um caminhão inteiro, cheio de prêmios, indo pra sua casa Ah não, mentira, você vai receber ele aqui no programa do João Eita, vai ser emocionante Hoje a gente tá aqui de Montbijú, né? É, parece que o nosso look lembra, né? Montbijú A embalagem Ó, a gente vai conferir os carrinhos pra ver se a galera tá levando Bombril pra casa Quanto mais produto tiver no carrinho, mais dinheiro vai levando, é isso? Fechado, meu Agora se não tiver, João Cartão vermelho É isso, gente Produtos de qualidade, altíssima qualidade Vocês conhecem os produtos da Bombril É memória afetiva E é o seguinte, de novo Bombiju, Sapolho e Pinho Bril Aumentam suas chances de ganhar Porque eles são aceleradores na promoção Vamos lá ver se a galera tá com uma favorita Bombril já Bora, vamos lá Então bora Parou, tudo bom? Tudo ótimo, beleza? Tudo bem Você foi pego na Blitz Bombril, você aceita participar? Aceito agora Maravilha, Matheusão Pode averiguar esse carrinho Ele tá levando dinheiro pra casa Já ganhou um cheirinho Tá levando carvão, mas tá levando churrasco, né? É Sapolho, né? Com o churrasco, o que acontece? Tem que ir embaixo churrasqueiro, né? Desengordurar, porque fica uma gordura de longe de picanha Demais Então, picanha é gordurosa E ó, tá levando Sapolho em pó Que é acelerador na promoção do caminhão de prêmio Verdade Tem um, dois, né, Matheusão? Ó, tá levando dois, então Ih, já ganhou um Pix aí, ó E tem a esponja sintética Ah, cada um eu vou ganhar um Pix? É, coisa boa, gostei Você tem a esponja sintética Ela mata 99,9% das bactérias Ela é mais consistente Ela é mais resistente E dura mais Pra você, mil e uma histórias Com essa esponja Então, beleza, são quatro Pix Com quatro, você já conseguiria cadastrar com esse cupom fiscal Pra participar da promoção do caminhão Então, aproveita Agora, se você participar da promoção E ganhar os prêmios do caminhão Você pode ganhar 100 mil reais 100 mil reais? Então, você tem que participar da promoção Nossa, eu vou participar agora Já vou cadastrar Chegando, você já tá com três produtos Já pode participar Quatro, quatro, quatro Quatro Não, mas é acima de três Acima de três já pode? Show Mas tenta cadastrar os dois sapores Que tem mais chance de ganhar Maravilha Beleza, são quatro, quarenta reais Você tem a chance de ganhar mais dez E ficar com cinquenta reais Mais dez e cinquenta no bolso? Ou mais, né? Você tem até cinco pra ganhar Você pode chegar a noventa reais Noventa reais? Esse gosto de dinheiro A gente gosta de churrasco, né? Vamos preparar lá Vamos preparar Deixa o carrinho aqui Deixa o carrinho aqui E a posição vai trazer Boa sorte Beleza, é o seguinte Você tem cinco versões aqui Do pinho bril E aí você vai ter que colocar elas Nas posições Quanto mais você acertar aqui embaixo Das cinco versões Mais dinheiro você leva Legal Preparado? Preparado Então beleza, manda a bala Bora Então já botou o pinho silvestre No mesmo lugar Lavanda você colocou aqui Lavanda Esse aqui que é floral Floral Perfumes Estudios Ó, flores de limão Tem que só ajustar aqui Brisa do mar São as cinco versões do pinho bril Quer mudar? O que você acha? Eu posso falar, né? Não pode dar nenhuma dica Essa é a graça do jogo Poxa Não, vou deixar assim Vai deixar, certeza? Vou, certeza Beleza Infelizmente você só acertou um Ó, vem ver Vem ver Meu Deus Você acertou só O pinho silvestre aqui Não posso trocar? Ah, agora é fácil, né, amigo? Beleza, então beleza Você tem 50 reais Parabéns Continue comprando os produtos Da família Bombril E cadastra Os seus produtos De comprando na promoção Fechado? Fechado Mas, ó, uma conselhista Cadastra os dois sapones Os dois sapones Porque você tem mais chance De ganhar concorrendo na promoção Porque eles são aceleradores Tá bom? Boas compras aí, meu amigo Pode cobrar o Pix Da galera Valeu Metal, tudo bom? Tudo bom e você? E aí? E aí? Seu nome? Eduardo Dudu, seguinte Você foi pego na Blitz Bombril Certo E você tem a chance De ganhar uma graninha Agora Opa, bora Pode averiguar Você começou agora Fazer as compras Porque eu tô procurando E não tô achando Não é impossível Bom Comecei agora, cara Você tem chance De ganhar mais Pix Mesmo sem ter os produtos Da família Bombril Ô João, mas peraí Tem? Tem teu cartão Eu preciso fazer um negócio Eu não queria Mas eu não gosto de usar Mas cartão vermelho Você não tá levando Bombril pra casa Mas calma Ainda não, calma Calma Você tem chance Antes de ganhar um Pix Mesmo não tendo Certo Pega o seu celular Volta no Instagram É o João Bonzinho É isso aí Certo Não, pô Vai também tá participando Vai ficar de olho na promoção Ah, é isso aí Certo Depois você pega os produtos Pra levar pra casa ali Beleza Vem comprar Bombril oficial Vou seguir Bombril oficial No teu Instagram Mostra ali pra câmera Que aí tá valendo Você já ganhou um Pix Seguindo Seguiu? Mostra aí Seguindo Aê Você pode ganhar mais uma chanjinha Mais um Pix Certo Fale três músicas do Iron Maiden Por causa da câmera Putz, cara Agora não Tá usando a camiseta Eu tô fazendo Pagando de Não sei, cara Pagando de fã e não é É, pagando de fã e não é Eu ganhei do meu sogro Essa camiseta aqui Pra poder Em minha defesa Em minha defesa Também é um Pix Tá bom Fica de olho na promoção Cobre o dinheiro da produção lá Beleza Se agora você tá seguindo A Bobril Já vou levar, né Fechado Já vou pegar já aqui Aê Pegar um pinho grande já Beleza Leva três Que aí você pode concorrer Beleza É a promoção Você pode levar passar Se eu fosse você Eu levaria Sapolio, Mão Biju E Pinho Bril Se dão mais dinheiro De ganhar Show São prêmios de R$500 E fora o sorteio Dos prêmios do caminhão No final Beleza Vou levar então Pode levar Vou escolher Vou escolher Pega a minha maciante Vê o que você vai usar Em casa agora Clássica maravilhoso Beleza Fechado, meu Valeu Um abraço Boas compras Boas compras Chega lá Já concorrenta No Instagram Você vai saber tudo a promoção Show Fechado Valeu, gente Estuda depois as próximas músicas Ah, com certeza Tem que estudar Pra não acontecer isso, né Fechado, valeu, meu Boas compras Tchau, tchau Obrigado, obrigado E cobre o Pix da galera Fechou Valeu, valeu Parou, tudo bem? Tudo, tudo bem Tudo bom Qual é o seu nome? Nice Marcia, você acerta Participar da Pix Bombril? É uma coisa boa Marcia, vai É coisa boa Pode ficar tranquilo É dinheiro Você tá levando o Bombril pra casa Então, por exemplo Aqui você tá levando Três Bombrils Tem mil utilidades Não tem jeito Então já tá levando Trinta reais Joga o Pix, Marcia Olha que coisa boa E ó E de limpol Esse daqui Que é perfume de maçã Com glicerina Tem mil utilipol Mais três Ou seja, você tá levando Sessenta reais já É só o sol de muita louça Na sua casa? É, mas também E mais O lava-roupas Mombriju Você tem aqui Setenta reais já Pra levar pra casa Tá bom, Marcia? Tá bom Pelo dinheiro Além de setenta reais Você pode ganhar Mais dez reais Se você acertar A pergunta Eu vou te fazer Chegou a tal hora, Marcia Beleza? Tô aqui na torcida Vai lá Vai dar certo Vai, beleza? Ó, comigo, Marcia O amacete Com sentado Mombriju Opção A Rende muito mais Opção B Tem muito mais perfume C C Tem quatro versões Ou D Todas as respostas Que são corretas Todas as respostas Aê Que podem ter mais perfume Boas compras Deu certo, Marcia Continua comprando os produtos da família Bombril E pode cobrar o dinheiro da promoção Tá bom? A produção vai te gerar Porque a whilhice Bombril sempre é assim Quanto mais produtos Bombril no carrinho Mais dinheiro você vai Boas compras! Obrigado! Tchau, tchau, Márcia! Parou! Tudo bem? Desculpa! Desculpa pelo céu, eu juro que é por uma boa causa! Então tá bom! Qual que é o seu nome, meu amor? Cidinha! Cidinha, você aceita participar do Abelite do Bombril? Aceito! Então fechado, você já tava levando dinheiro pra casa e tá cheio de produtos! Já deu certo! Aqui ó, tem o Bombril aqui, sintético, ela é mais consistente, mais resistente, dura mais e mata 99,9% as bactérias. Então tem dois, já ganhou 20 reais aqui! Uhul! Já ganhou 20 reais! Bom biju, mais perfume! Só? Só uso esse! Maravilhoso! Tá certíssima, tá? Por isso que já tá levando 40 reais! Aí! Já tem 4 produtos! Tá levando sapolio também, João! Sapolio cremoso, maravilhoso! Só lavo o banheiro com isso! É mesmo? Sim! Você usou também no fogão? Não! Não! Eu amo, 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 amo no banheiro! No banheiro você pode ir também! Com o sapolio, mas também pode ir com o Pinho ou Bril, tem vários aparelhos! Sim! Sim! Que hoje era uma comprinha básica! Vai na minha! Que o sapolio na churrasqueira, você gosta de churrasco? Amo! Então beleza! Pegou uma churrasqueira, você joga o sapolio e tira a gordura! Porque às vezes passa aquele fim de semana, faz aquele churrasco pra família inteira, faz algum churrasco pra resenha, e aí tira a gordura e faz assim! Então beleza! E é maravilhoso ter cheirinho de limão, né? 50 reais! Oba! E mais dois limpos, esse neutro, e mais 20 reais no fim, você tem 70 reais no seu carrinho! Deu bom! Deu bom! Tá vendo? Ela pode levar até 120 reais! Adorei a gordade! Até 120 ela pode! Vamos aumentar? Se ela for comigo na caixa misteriosa, quanto mais você acertar lá, mais dinheiro você leva! Sim! Você aceita? Bora! Êêêêêê! Bora! Vamos lá comigo então! Tô aqui com a Cidinha! Cidinha é o seguinte, são 5 versões do Pio Brilho! Você vai colocar eles aqui! De atrás da caixa tem as mesmas 5 perguntas! Quanto mais acertar, mais dinheiro você leva! Fechado? Fechado! Tá pronta? Opa! Beleza! Manda bala então! Você pode chegar a 120 reais! Ó! Já tá colocando aqui lavanda, floral... Isso aqui é flores de limão! Vou fechar aqui! Brisa do mar e pinho silvestre! Quer mudar? Não! Com certeza? Absoluto! Absoluto! Beleza! Vamos ver! Sim! É isso né? Tá certo! Dois! 20 reais! Mas tá bom, vai! Opa! Tá ótimo! Você tá levando um noventão pra casa, tá bom? Tá ótimo! Fechado meu amor! E ainda levando os produtos da Bombril! É isso Cidinha! Produtos de qualidade e dinheiro do bolso! É nóis! Obrigada João! Tchau tchau! Uhul! Essa foi mais uma Blitz Bombril! Vocês sempre olham porque essa galera ganha muito dinheiro! Sabe por quê? Porque tem bom gosto! Tem qualidade nas compras de casa! Por isso tá sempre com produtos Bombril! E gente! Você tem 11 dias pra concorrer! Cadastrar suas notas e participar da promoção caminhão de prêmios Bombril! É o seguinte! Vocês vão lá no açaí! Vocês vão lá no atagadista mais próximo da sua casa! Suprem o mercado! Pra vocês levarem os produtos Bombril pra casa! Tem que ser 3 da família Bombril! E cadastrar no site da promoção! Pega o seu telefone! Bota na câmera! E entra nesse QR Code! O código está na tela! Que já vai direto pro site da promoção! Tá vendo Matheusão? Agora é o seguinte! Não perde tempo! E hoje a galera a gente viu que todo mundo tá comprando Bombril mesmo! Você não pode ficar de fora! Imagina! Tudo assim! O caminho inteiro cheio de prêmios pra você indo na tua casa! Mentira! Recebendo aqui o programa do João! Tudo isso por que Matheusão? É mais do que bom! É da Bombril! Fala galera! Ainda dá pra participar da promoção mais amada do momento! E é claro que eu tô falando da promoção caminhão de prêmios Bombril! Me fala uma coisa! Você já tá participando? Eu vou te falar 3 motivos pra você correr agora pro supermercado mais próximo de você! Primeiro! Você concorre a prêmios diários de 500 reais! Dois! Você participa de um sorteio final de prêmios do caminhão! Três! E você tem a certeza de levar produtos de qualidade pra cuidar da sua casa, das suas roupas e claro, da sua família! Vá até o mercado mais próximo de você, compre pelo menos 3 produtos da família Bombril no mesmo cupom fiscal e se cadastre no site da promoção! Pra acessar o site é só você pegar o seu celular e apontar pra esse QR Code que tá aparecendo aqui na sua tela! E pra aumentar sua chance de concorrer, procure os produtos da linha Bombiju, Pinho Abril e Sapolio! Eles são aceleradores, então eles aumentam sua chance de concorrer! Gente! E já ia esquecendo, mas não posso esquecer! A nova linha de amaciantes Bombiju tá incrível! Nova fórmula com muito mais perfume, muito mais fixação e muito mais cremosidade! São seis versões! Clássico, proteção, maciez, cuidado e essas novidades, gente! Lavanda e o frescor! Gostaram? Já vai nas redes sociais, posta sua foto com a sua versão favorita e me marca! Ah, e marca também o Instagram da Bombril, que é arroba Bombril Oficial! Lá tem um caminhão de dicas pra você! Tudo isso que é mais do que bom é da Bombril! Tchau, tchau!